Após uma paragem de dois anos devido à pandemia da Covid-19, voltaram a ser organizadas as feiras de cinza na ilha de Santiago. Na Assumada, a afluência este ano é menor, mas mesmo assim muitos não querem perder a oportunidade de comprar todos os ingredientes que garantem a emenda tradicional do almoço de cinza. Produtos da agricultura local que se juntam ao peixe seco, acompanhado de legumes. Também não pode faltar o mel de cana para o famoso cuscuz. Produtos da terra, terra, milho, charrem, farinha, mel, peixe, couve, que é uma coisa de cinza, prato principal, peixe com cuscuz com mel, trotira com ovo, que é uma coisa mais principal na festa de cinza, depois tem mandioca, batata, cenoura, assim. Na cidade da praia, Lineta, mar último aos preparativos para o almoço da quarta-feira de cinzas. No dia anterior, as compras têm de ser todas feitas na já habitual feira, organizada pela Câmara Municipal. Há muito movimento e, apesar deste ano, os preços estarem muito mais altos, a tradição deve ser mantida. Normalmente fazemos todos os anos. Eu faço uma cinza entre amigos, porque temos muitos amigos portugueses que não têm cá família. Eles normalmente não praticam esta cultura, não é? E eu faço com os meus grupos de amigos portugueses e não só. E pude ver que este ano as coisas estão muito, muito, muito mais caras. Eu faço aquilo, ponho uma multa, as pessoas pagam e faço as compras para fazer o almoço de cinza. Mas este ano está duro, 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 muito, muito caro mesmo. Quarta-feira, 22 de fevereiro. Em Cabo Verde, em particular na Ilha de Santiago, após toda a folia, alegria e animação do carnaval, celebra-se a Festa das Cinzas, um dia marcado no calendário dos católicos, com o início da quaresma. Linete coordena os preparativos do almoço, enquanto se aguarda a chegada dos familiares e amigos. Tudo é feito de forma tradicional e cozinhado a lenha. Dona Rita é uma cozinheira de mão cheia e responsável pelas iguarias que serão aqui servidas. Toda vez que a minha cozinha está a chadrita, está tornando a chumar. Então, das que a gente vai cozinhar, nunca se afastar mal, nunca se acerrar, sempre zero. Já tem mais de cantar, a própria gente vai fazer, nem a casa mais, que está deixando. Como a gente vai fazer coisas. A minha gosta e a minha saindo, a coisa não está fácil. A Festa de Cinzas comemora-se com muita fartura e fraternidade. É conhecido como o almoço mais farto do ano. Todos são bem-vindos, ao jeito da Morabesa Crioula. E o bom disto é que estamos sempre com o mesmo grupo, as mesmas pessoas, há mais de 10 anos. Cada ano aparecem pessoas novas, mas o fundo mesmo, os melhores amigos estão sempre. Eu sou de São Vicente. Em São Vicente não temos essa tradição, então todos os anos eu vou para o Carnaval e regresso nas Vésperas de Cinza. E organizamos com esse grupo aqui da Ilha de Santiago, que acho que é uma tradição muito gira daqui. Por isso eu faço questão de regressar antes da Cinza. Portugueses, brasileiros, norte-americanos, gente de vários países do mundo que vivem em Cabo Verde, junta-se nesta celebração onde há sempre espaço para mais um. O momento é de partilha de culturas, de gostos e de sabores. É ótimo, é uma tradição em que envolve comida, em que envolve amizade, em que envolve boa disposição. E a comida é uma comida única, porque não se come nisto a mais altura nenhuma do ano. O peixe seco, as couves, o xerém. O xerém come-se normalmente no dia-a-dia. Agora o peixe seco e salgado normalmente é só na altura das cinzas. É ou não, Luís? Pois, eu assino embaixo, gosto muito da tradição. Até porque não tem como dar errado essa combinação de comida, amigos e bebida. Então, é uma tradição muito boa. E o amor pela comida é algo que temos em comum, brasileiros, portugueses e caboverdianos. Para além da ilha de Santiago, onde a população quer manter viva esta manifestação cultural, as cinzas são também festejadas de forma assinalável nas Ilhas do Maio, Fogo e Brava. A celebração, maioritariamente em Santiago, deve-se à herança esclavagista deixada na ilha. Diz a história que, nesse dia, os proprietários cristãos liberavam os escravos para comerem à vontade, antes dos habituais jejuns da quaresma. Do passado, surgiu a tradição, que tem perdurado ao longo do tempo e ganha novos contornos ano após ano, mas sempre mantendo o essencial, a mesa farta, a confraternização e a amizade. A CIDADE NO BRASIL